Ontem nós falamos aqui que a polícia e os bombeiros explicavam em uma coletiva o motivo daquele incêndio que destruiu 24 mil metros quadrados de mata e preservada, porque era de preservação ambiental, no saco dos limões. O autor foi descoberto e segundo as investigações, ele não teve a intenção real de que o fogo se espalhasse. Era só um agricultor local que pretendia plantar aipim, acredite se quiser. Em uma coletiva de imprensa, com a presença de várias autoridades que participaram da investigação, o delegado responsável pelo caso contou que o crime foi culposo. Ou seja, não era a intenção do autor, um homem de 47 anos, natural de Capinzal, no oeste catarinense, que o fogo tomasse essa proporção. Ele estava fazendo um cultivo, um roçado, atirou o fogo para fazer a limpeza e cultivar lá a batata, mandioquinha, enfim. O homem disse ao delegado que quando realizou a queima nesse terreno, ele tinha preparado o chamado aceiro, que nada mais é do que uma capina em volta do terreno, deixando esse espaço somente com terra, para evitar que o fogo se espalhe para além dessa área desejada. O problema é que esse aceiro pode ter sido curto e mesmo assim o fogo conseguiu se espalhar. E isso causou esse incêndio de grandes proporções. O incêndio atingiu uma área de 24 mil metros quadrados. E a equipe da polícia científica identificou que parte dessa área não era de preservação permanente. A área total atingida ficou ali em torno de 24 mil metros quadrados, em torno de 13.700 metros quadrados fora dessa unidade de conservação e 9.500, 9.600 metros quadrados dentro da unidade de conservação. É a unidade de conservação municipal, tá? O comandante da primeira região de bombeiros militar, que corresponde a todo o litoral catarinense, disse que queimadas como essa podem ocorrer, mas somente com autorização dos órgãos competentes e em algumas épocas do ano. Existem as condições a serem seguidas para que se consiga essa autorização do órgão ambiental para se fazer uma queima prescrita, nós digamos assim, uma queima controlada. E qual é o período do ano que isso não pode acontecer? Ah, geralmente no mês de inverno, né? Nos meses de inverno, porque é um período mais seco, estação mais seca, mas também nós temos muitos incêndios florestais durante o verão. O autor do crime vai responder em liberdade. Ele não tem nenhuma passagem anterior pela polícia. E se condenado, pode pegar de dois a quatro anos de prisão. O inquérito foi encaminhado à justiça. Vai, sem dúvida, responder em liberdade, né? Infelizmente, foi um acidente, mas destruiu o mato de preservação.